Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Tô aqui pra comentar a questão 9 da prova de 2021 do Yemi. Escolhi justamente essa questão, porque ela é uma das que aborda mais conteúdos. Isso é uma característica da prova do Yemi. E pra quem gosta de Star Trek, essa é uma verdadeira homenagem. Se ficou curioso, acompanha esse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindos ao canal Fisicadu. E neste vídeo, vamos fazer o comentário dessa questão bem interessante, que envolve eletromagnetismo, gravitação, colisões e muito mais. Se você já gostou desse tema, aproveita e já deixa um like e deixa aí nos comentários o que você achou dessa questão. Você achou uma questão difícil? Uma questão muito exagerada? Ou foi uma questão mais tranquila? As contas que pegaram mais? Vai lá, tô esperando o teu comentário. Bom, e se ainda não é inscrito, aproveita o momento, se inscreve agora e já acione o sininho pra receber notificação quando chegar vídeo novo. Bom, eu não vou entrar na polêmica aqui, Star Wars ou Star Trek, mas o que importa é que essa questão é uma questão muito legal, muito interessante e ela tem um conteúdo muito vasto. Por isso que eu escolhi a dedo, justamente a questão 9. Então, eu vou começar a ler aqui com vocês. E olha só. Espaço, a fronteira final. Bom, esse título aí já assusta, né? Certa vez, esta conhecida nave interplanetária teve o seu disco defletor destruído e entrou logo em seguida em movimento. Sabe-se que o disco defletor tem a funcionalidade de desviar qualquer partícula espacial que, mesmo pequena, em altas velocidades, poderia destruir a nave. Considere, então, uma outra nave espacial de menor porte, ou seja, de dimensões muito pequenas, que tenha sofrido o mesmo dano em seu disco defletor e seja obrigada a usar o escudo de força para se proteger. Seu escudo, ao invés de repelir, na verdade, ele absorve massa das partículas espaciais, como em choques perfeitamente inelásticos. Nesse ponto, a gente já tem que ir modelando o que nós vamos utilizar na solução. Então, provavelmente, o problema vai conter uma etapa de colisões inelásticas. O excesso de energia cinética após cada choque é dissipado pelo escudo, mas qualquer carga elétrica encontrada permanece no escudo, deixando-o, assim, carregado. Por conta dos danos, só foi possível gerar uma velocidade inicial, V0, de 8% da velocidade da luz, e seus motores, então, foram desligados até o momento que ele entra em órbita. Durante o percurso, a nave encontra uma nuvem de partículas eletricamente carregadas, realizando um trajeto retilíneo de comprimento L. Em média, uma partícula por quilômetro é encontrada pela nave. Essa nuvem localiza-se em uma região distante de qualquer influência gravitacional. Ou seja, ele está querendo dizer que o nosso sistema é isolado. Sabe-se que a nave permanecerá em órbita equatorial ao redor do planeta, cujo campo magnético apresenta intensidade uniforme no sentido do norte para o sul. Galera, é muito importante entender que na hora que você vai pensar na solução de um problema, você tem que ver as condições que ele te forneceu, as considerações, principalmente em problemas do IME. Eu sempre aconselho você pensar nas soluções depois que lê as considerações, para você não fugir muito da linha de raciocínio do autor da questão. Então, vamos lá, vamos descer um pouquinho aqui para a gente ver os dados e as considerações. Olha só, um dos dados é que a massa inicial é de 300 toneladas e a carga inicial é nula. Isso da nave. Das partículas, nós vamos ter que a massa média é de 100 miligramas. E a carga é de 715 microcoulombs. Já o planeta vai ter massa de 6,310 elevado a 24 quilogramas, o raio de 7 quilômetros, esse raio vai ser bem importante na solução, e a intensidade do campo magnético, obviamente, na região em que a nave vai presenciá-lo, é de 5 vezes 10 a menos 5 tesla. Constante gravitacional fornecida, velocidade da luz fornecida, e o comprimento lá daquela nuvem é de 7,510 a oitava quilogramas. Bom, e agora vem um ponto interessante. A observação despreza a intensidade da força de repulsão entre as cargas de mesmo sinal. Ou seja, nós não vamos considerar a força de interação das cargas, e da mesma forma, nós não vamos considerar a autoenergia atribuída a esse sistema. Quando a gente começa a acumular carga no sistema, uma das coisas que nós podemos pensar é qual a autoenergia vai ser atribuída a tal sistema. Porém, ele não me fornece as dimensões dessa nave, nem o modelo, ou seja, a distribuição de cargas, e ele também pede para desprezar a interação entre elas. Então, esquece o lance de autoenergia nesse problema. Outro ponto interessante é que os efeitos relativísticos são muito, muito baixos para 8% da velocidade da luz. Se a gente fosse calcular aqui o γ, ele seria determinado pela seguinte expressão. Vai ficar 1 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2. Bom, se a gente está com a velocidade de 0,8 da velocidade da luz, nós vamos ter essa expressão da seguinte forma. 1 menos 0,8 ao quadrado. E isso vai dar aproximadamente 1,003. Dessa forma, eu não vou considerar esses efeitos, até porque o IME não aborda relatividade no seu conteúdo. Então, para a gente começar, veja só. Diante do exposto, pede-se a velocidade final da nave logo após o último choque. Bom, então, para resolver o item A, nós vamos usar a conservação da quantidade de movimento, ou a conservação do momento linear, como você preferir. Olha só, a massa da nave antes das colisões vezes a velocidade antes das colisões vai ser igual à massa total do sistema, que no caso seria m₀, mais n vezes a massa de cada partícula, vezes a velocidade final desse sistema. Onde n pode ser determinado da seguinte forma. Nós temos aí uma partícula, veja só, a cada quilômetro. Agora, no total, nós vamos ter a nave percorrendo 7,5 vezes 10⁸ km. Dessa forma, eu já tenho um n. Agora, nós vamos substituir de maneira completa para ver como é que fica essa equação. Vamos lá. A massa inicial seria 300 toneladas, ou seja, 10³ vezes V₀, que é 8% da velocidade da luz, que é 3 vezes 10⁸. Da mesma forma, nós vamos ter aqui a massa 300 vezes 10³, massa da nave. E agora, n vezes, que é 7,5 vezes 10⁸, vezes a massa de cada uma das partículas. Lembrando que essa massa vai ser 300 miligramas, ou seja, 10⁻⁶ kg. Isso tudo vezes a nossa velocidade final. Quando a gente refetuar essas continhas, essa velocidade vai ser dada por 1,92, 10⁷ m² por segundo. Tudo bem? Essas continhas são um pouco chatinhas, mas a ideia é simplesmente conservação da quantidade de movimento. Para a gente trabalhar agora com o item B, esse sim é bem interessante. Ele pede o seguinte, qual é a energia máxima dissipada pelo escudo num único choque? Bom, existe uma relação bem legal para a dissipação de energia em colisões unidimensionais, que ela é desta maneira. O meio da massa reduzida, vou colocar aqui Mzão, Mzinho, Mzão mais Mzinho, em que Mzão é a massa do primeiro bloco, e Mzinho é a massa do segundo, vezes a velocidade relativa ao quadrado, lembrando que essa velocidade relativa é antes da colisão, que multiplica 1 menos E ao quadrado. Você ainda não conhece essa expressão? Não perde tempo. Já clica no link aqui em cima, você vai ver um vídeo demonstrando essa expressão de uma forma bem simples e bem rápida. E particularizando essa expressão, a nossa colisão é inelástica, então, o nosso E é igual a zero. E o nosso Mzão tem massa muito maior do que Mzinho. Sendo assim, neste termo aqui de baixo, nós vamos acabar desprezando esse Mzinho. E veja só, o Mzão acaba sendo cancelado. Dessa maneira, a nossa dissipação vai ser dada por menos 1,5 da massa da partícula vezes a velocidade relativa. Então, perceba, onde é que nós vamos ter a maior velocidade relativa? No começo, onde a velocidade da nave ainda era a maior possível. Depois, a tendência é só diminuir com as colisões. Dessa maneira, nós temos que o ΔE vai ser menos 1,5 da massa da partícula, 310⁻⁶ kg, vezes a velocidade relativa, 8% da velocidade da luz, 3 vezes 10⁸, tudo isso ao quadrado. Bom, se a gente fizer essa continha, nós vamos ter, então, que a energia dissipada é 2,88 vezes 10⁻⁰ joules. Você percebeu que se você já conhecesse essa expressão, você ganharia muito tempo nesse item. Então, lembre-se sempre disso. Toda expressão já pronta, obviamente, você não vai sair decorando muitas expressões, mas sempre que você já tiver uma expressão pronta, isso vai lhe beneficiar no fator temporal. Você vai ganhar muito tempo nessas passagens. Então, vamos agora para o último item, o item C, que é o item que envolve eletromagnetismo. Ele pergunta no item C o seguinte, qual é a velocidade mínima da nave para manter uma órbita a uma altura? H, lembrando que esse H é acima da superfície do planeta e não em relação ao centro. Vamos descer aqui um pouquinho para a gente ver como é que vai ficar essa solução. Este item, para que a nave fique orbitando de forma equatorial neste planeta, existem duas situações, ou seja, dois sentidos. Ela pode girar no sentido horário ou no sentido anti-horário, para quem está vendo aqui de cima. Mas a gente tem que escolher o sentido que nos forneça a menor velocidade, que é o caso da velocidade mínima. Então, vamos pensar na resistência centrípeta. Se a nave está nesta posição, perceba que a força gravitacional já vai estar atuando para cá. Então, dependendo do sentido que a nave gira, a força magnética pode estar ou para a direita ou para a esquerda. Se a gente tiver a força para a esquerda, perceba que nós vamos aumentar a nossa resultante centrípeta. Como o raio já está pré-definido, nós vamos aumentar a velocidade. Lembra que a resultante centrípeta é mv² sobre r? Então, dessa forma, para que a gente tenha menor velocidade, nós precisamos ter uma menor resultante centrípeta. Então, a nave vai precisar girar no sentido correto para que a força magnética aponte para fora. Assim, vai reduzir a nossa resultante centrípeta. Deu para visualizar isso? Isso também é uma pegadinha que o aluno pode cair. E agora, o que nós vamos fazer? Montar a expressão de resultante centrípeta. Acompanhe. A força gravitacional, vou colocar aqui, então, a massa do planeta e a massa da nave. Lembrando, a massa da nave após a soma de todas as partículas. Então, eu vou chamar de m do sistema. Tudo bem? Sobre d², onde d vai ser esta distância até o centro. Ou seja, d precisa ser r mais h, menos a força magnética, QVB. Isso precisa dar a nossa resultante centrípeta. A massa do sistema, a velocidade ao quadrado, sobre d. Tudo bem? Então, agora a gente já está com a expressão pronta. Lembrando que este V vai gerar uma equação de segundo grau. E aí, a gente ainda vai ter que ter cuidado com esta raiz. Para tentar simplificar mais um pouquinho, eu vou passar este d multiplicando e este m dividindo. E vamos montar a equação bonitinha aqui do segundo grau. Veja só. V² mais QBD sobre m. m do sistema, só para lembrar. Vezes V. Menos G, massa do planeta, sobre d. Isso tem que ser igual a zero. Tranquilo até então? Vamos lá fazer estas continhas. Eu vou primeiro montar de forma literal, depois a gente substitui os valores. Então, esta velocidade precisa ser menos B, mais ou menos, 2A, só vai ficar um 2 aqui embaixo. Vou colocar aqui, então, a raiz de B², menos 4AC. Menos com menos vai ficar aqui, mais 4G, massa do planeta, sobre d. Bom, na hora de escolher também a relação, a gente precisa ter cuidado que, como a gente quer a menor velocidade, a gente vai pegar o sinal aqui positivo, porque este positivo com este negativo vai minimizar nosso valor. Se a gente pegar os dois negativos, é como se a velocidade fosse contrária, mas ampliando o valor em módulo. Então, dessa forma, eu já vou esquecer deste sinal aqui negativo, e nós vamos ver qual o valor que vai dar esta continha. V será aproximadamente 2.000 metros por segundo. É óbvio que eu não vou fazer todas as contas detalhadas aqui, para que este vídeo não fique cansativo. O intuito do vídeo é passar as ideias. Observe que este problema foi muito interessante, foi um problema que teve uma triagem de conteúdos muito legal, e nós passamos aqui por magnetismo, colisões, gravitação, resultante centrípeta. Então, de fato, este é o problema da prova do IMEI, segunda fase de 2021, que mais abraçou conteúdos. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, já deixa o like. Deixe aí nos comentários, mais uma vez, o que você achou deste vídeo, o que você achou desta questão, se ela foi fácil, médio, difícil, ou se as contas foram muito trabalhosas. Ajuda a divulgar este vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a este tipo de conteúdo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Já eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Um fortíssimo abraço e até mais.